Ai, tem nada pra fazer, hein? Que tédio. Que barulho de bola é esse, hein? Oi? E você, garoto? O que você tá fazendo aqui, tacando bola? Na minha casa. É, não posso mais? Não, né? Porque você tá aqui, né? Ah, agora é proibido entrar na sua casa. Sim, eu vou chamar minha mãe. Ô, mãe. Oi, Lara. Simplesmente tem um menino aqui, tacando bola, na frente de casa. Oxe, é sério? Uhum, vem. Ai, meu Deus, deixa eu ver. O que foi, filha? Esse menino aqui... Essa é sua mãe? É, é. O que você diz da minha mãe? Ah, você não é louco, menino. Eu vou te bater pra você aprender a nunca mais falar da minha mãe. O que você diz da minha mãe? Menino mal educado. Então, ele saiu correndo. Filha, tem que tomar cuidado. Mas olha, eu prometo que eu não vou fazer mais isso. Eu espero. Só que esse menino é muito mal educado. Muito. Acho que a mãe não deu educação. Provavelmente. Mãe, mas ele não vai fazer isso de novo. Esse menino é muito mal educado. Vamos pra casa. Ai, ele é mesmo, minha filha. É muito mal educado. Quem lhe acha que ia chegar assim do nada? Ai, sua mãe, velho, blá, blá, blá. Tacando, simplesmente tacando bola na nossa porta. Nossa casa tem muito vidro. Imagina a quebra. Menino, não teve nenhuma educação. Certeza. Cadê a mãe e o pai, hein? Ai, eu acho que eu tenho que me acalmar um pouco. Eu acho que eu me estressei. É, isso é verdade, filha. Então, um pouquinho. Mãe, agora que eu me acalmei, eu acho que eu vou sair um pouquinho, tá? Eu preciso relaxar mais. Olha, aquele menino me deixou estressada. Acho que ele só me irritou porque ele tinha falado de você. Só que eu quero que você fique tranquila, viu? Se ele aparecer de novo. Só ignora o que ele diz e vai passear, vai se acalmar. Vai até meditar um pouquinho. Fica lá sentada na praça, medita um pouco. Relaxa. Tá bom. E eu vou tentar encontrar a família dele pra, né, ver se eu consigo conversar. Porque esse menino tá muito desobediente. Tá bem desobediente mesmo. Mas agora acho que eu vou sair, vou passear um pouco. Tá bom, minha filha. Mas que eu vou tomar sorvete, tá tão calor. E eu não sei porque eu tô de blusa e calça. Você tá me seguindo, né, garoto? Ah, eu te seguindo? Eu jamais e nem quero. Você primeiro foi na minha casa e tacou bola na minha porta e no meu vidro. E agora eu vim aqui tomar um sorvete, você tá aqui também? Agora é proibido vim tomar um sorvete? Só você que pode vim? Eu achei. Eu acho que eu vou tomar no caminho mesmo, então. Ai, nada como a paz e a tranquilidade e calma de um belo parquinho. Não sei, mas é que é tão calmo e também é bem fresquinho por causa das árvores. O que é isso? Garoto, o que você tá pensando que tá fazendo, hein? Do nada você chega aqui tacando bola em mim? Ah? É claro, né? Você é uma tampinha chata, insuportável. Dá pra ver na cara que você parece uma veia, você com o cabelo descabelado, toma no trevete e além do mais é feia. Ai, menino, fica quieto. Para de me atormentar, hein? Você parece na minha casa, agora aqui, na sorveteria. Você tá me perseguindo, é? Nossa, você não tá vendo, não? Não. Ele vai ficar correndo horas aqui. Ai, que bobinho. Ai, meu Deus do céu, credo, ele já tá aqui. Esse garoto não me deixa em paz mesmo, hein? Tô te vendo aí. O que esse garoto tá fazendo? Ai, credo, até me assustei. Ai, me deixa em paz, garoto. Eu só quero aproveitar. Você fica aqui no meu pé. Olha, se eu tivesse poder, sabe o que eu ia pedir? Você quebrar a sua cara. Tô zoando. Eu ia pedir que você caísse no chão. Uau. Uau mesmo, graças a Deus que você achou uau. Poxa, eu vou pra casa, eu desisto de tentar ter paciência e ser livre aqui. Ai, mãe, eu desisto, viu? Por quê? Eu saio, simplesmente, sabe quem eu acho? Hum? Aquele peste daquele garoto que tava aqui na porta. Não tem um dia de paz aqui nessa cidade. Ai, meu Deus. Minha filha, o que que eu te falei antes de você sair? Se ele aparecer, você finge que ignora ele. Vai pra praça e vai meditar um pouquinho. Eu tentei, né, mãe? Mas ele me irrita. Se esse garoto tem alguma coisa que ele me irrita tanto, ele não me deixa em paz. Ele acorda pensando que vai me irritar. Meninos são desse jeito. Eu não sei porquê. Eles são desse jeito. Eles gostam de irritar todo mundo. Entendeu? Eu só não gostei da parte que ele ficou me chamando de velha. Eu não parecia uma velha. Não mesmo. Eu tô até que na flor é dormida, né, minha filha? Isso mesmo, mãe. Olha, minha filha, mas pode relaxar que amanhã a gente vai sair, tá bom? Espere que a gente consiga sair. A gente vai curtir, filha. Vai ser incrível, tá bom? Ó, relaxa o que eu tô dizendo. Então, se não deu pra relaxar lá, vai lá pro seu quarto. Vai meditar um pouquinho, vai? Vai ler um liro, vai? Tá bom, tô indo. Tá bom, minha filha. Vai lá. Não. Oi. Censa. Oi, mãe. É, filha, que tem a gente sair? Sair pra onde? Ah, não sei. Pra um lugar diferente. O que você acha? Pode ser, mãe. Mas pra onde? Um lugar muito da hora, muito legal. Vai ser surpresa. Você vai adorar. Hum, tá bom, mãe. Então vamos. Vamos, você vai assim ou você quer se vestir? Antes que eu tô bem assim. Ah, tá ótima, vamos. Vamos. Ai, mãe. E aí, minha filha. E que isso? Olha aqui. Um acampamento, adorei. Sim. Hum, o que você achou? Gostou? Ai, eu odiei. Por quê? O que foi? Porque, mãe, aquele mesmo garoto lá que a gente... Que tava na porta da nossa casa, tá ali. Ai, eu não acredito, minha filha. Ai, meu Deus. Oi, vocês estão aqui? Eu tô na pausa. Ah, não. Como é o seu nome? Eu tô na casa. O que você quer? Qual o seu nome? Não, mas o que você quer? Eu falei que eu tô em pausa. Certo. Prazer, meu nome é Luara. E o seu, garoto machado do mundo? Daniel. Hum, prazer, Daniel. Vamos conversar? Não sei, não. Ou, sei lá, fazer outra coisa. Vamos sentar ali. Tá. Mãe, se ele me irritar, olha. Se ele cair ali no mar, a panela foi minha. É, oi. Minha filha. Oi. Você é nova por aqui? Não, eu moro aqui desde pequenininha. Na verdade, eu nasci aqui, né? Ah, tá. Eu sou novo aqui. Hum. Que bom. Me desculpa por ter tacado aquela bola nas suas casas. Hum, entendi. Então você realmente veio em paz? Hum, hum. Eu só vim na paz. Eu só toquei a bola na tua casa pra irritar mesmo. Mas depois eu parei. Entendi. Então a gente, então, tentar virar amigos. Você parece legal, menos por ontem. Pode ser. E então a gente ir lá no barco? No barco? Pra quê? É, pra andar um pouco lá. Vai ser bem legal. Tá bom, vamos. Você já andou por lá? É, só uma vez. Ah, é muito legal, não é? Muito. Você tem certeza que você quer mesmo controlar esse barco? Não, eu também tenho controlado um barco várias vezes. Acho que eu só controlei uma vez. Então eu não sou muito boa. Ai, o que aconteceu? Minha cabeça tá doendo. Eu caí? Ah, o filho da mãe do Daniel. Certeza que foi ele que fez isso. Ah, mas ele vai se ver tanto. Ele que me aguarde. Simplesmente bateu aqui e me largou. Melhor eu ir. Mas tô toda encharcada também. Aquele barco também não é muito resistente. É, eu deixei ele no meio do nada, né? Fazer o quê? Ai, mãe. Eu tô toda ensopada. Calma. O que foi, minha filha? É que aquele garoto do Daniel não fingido... Oi, oi. Ai, agora eu preciso tomar o meu banho porque eu entrei na água, né? Foi tão legal aquela parte. Ele vai tomar banho, ué? Provavelmente ele vai pegar a roupa dele e vai lá naquela outra parte do acampamento. Ele vai ver só. Eu vou colocar tinta no shampoo dele. Filha? Oi, mãe. Você tá bem? Eu fiz uma pergunta porque você tá ensopada. É porque eu tava ali, aí eu me molhei um pouco. Eu já volto, tá? Já sei o que eu vou fazer. Ele já entrou lá tem um bom tempo. Calma aí. O cabelo dele tá rosa do jeito que eu deixei. Ai, ficou tão estranho. Não combinou com ele. Ai, o que que aconteceu comigo? O meu cabelo tá rosa. Ai, meu cabelo não cabe em nenhum lugar. Nem aqui, nem no mundo. Ai, preciso arrancar esse negócio do meu cabelo. Ai, meu Deus. Mãe, você viu o cabelo dele? Ficou horrível. Meu Deus, minha filha, o que que você fez? Mãe, olha, eu só fiz isso porque ele, quando a gente tava lá na praia, ele simplesmente pegou o barquinho, bateu e eu caí, fui lá na frente e me molhei toda. Ai, meu Deus, minha filha, você tem que parar com isso. Eu já disse. Eu fiz em mim a humilde defesa. Humilde defesa. Ai, meu Deus. Quando eu achei que vocês iam conseguir virar amigos, tudo em paz, né? Meu Deus do céu. Hum, filha, vai querer algum doce, alguma coisinha assim? Não, mãe, quero não, obrigada. Bom, tá bom. Eu vou estar ali perto do acampamento, tá? Tá bom. Ah, não, filha. Não, 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 não. Já peguei suas coisinhas porque a gente tem que ir pra casa. Tem algumas tarefas também, né, pra fazer. E eu também tenho algumas coisas pra resolver do trabalho também. Alguma reunião que eu tenho que fazer também. Esqueci disso, minha filha. Então vamos. Tá bom, mãe, vamos. A gente volta amanhã, você vai na praia, se diverte, tá bom? Tá bom, sem problemas. Pelo menos eu vou estar ali pra ter aquele peste. Mãe, já tá pra hora? Eu tô muito ansiosa. Oi, vamos, filha. Eu também tô ansiosa, minha querida. Ainda bem que eu consegui adiantar as coisas do serviço, né, do trabalho. Você também, suas tarefas, tudo. Então bora, vamos curtir. Ai, graças a Deus, já não aguentava mais. Claro que a gente também, né, ontem a gente saiu, ontem ontem também. Mas é bom a gente ficar saindo um pouco, né, ficar dentro de casa faz mal. Daqui a pouco a gente vai virar um objeto, um móvel lá. Não, minha filha, não exagera, né, também. Não exagera, que a gente também não ficava só parada em casa, a gente fazia as coisas, viu? Ficava assim. Eu, por exemplo, trabalhava bastante. Verdade. Ai, mãe, um dia de paz sem aquele peste daquele garoto, aquele feioso lá, que, nossa, nunca para de irritar. Ai, minha filha, eu já disse pra você não ligar pra esse menino. Oxi. É porque às vezes irrita. Ai, filha, que maravilha. Uma bola ali, nossa, daqui a pouco ia acertar em mim. Ei. O que que aconteceu? Ai, não, esse encapetado menino de novo. Filha. Pra mãe. Você pode parar com isso, por favor? Menino. Pô, boca, velha. Ei, menino, tenho respeito. Menino, você é um peste. Ai, meu Deus do céu. Ai, esse menino, agora eu te entendo, minha filha. Vem aqui, vamos relaxar. É. Ô, se você tacar mais uma bola, eu vou acertar essa bola na sua cara. Oh, já acertei tanto na tua. Vai embora, menino. Ai, minha filha. Ai, meu Deus do céu. Mãe, eu tô me segurando pra não bater nele. Assim, ó, segurando-se um trisco. Ai, meu Deus, eu sei, minha filha. Eu sei que esse menino é irritante. A gente tem que descobrir quem é a família dele pra conversar, né? Isso é verdade. A gente precisa conversar com a família dele, precisar bater um papo. Porque, ó, esse menino, ele é muito mal educado. Tacando bola em mim, eu não posso nem relaxar ele e ainda ficar chamando você de velha. Velha mãe dele. Isso daí é uma falta de educação. Eu agora vou começar a irritar essa menina. Eu vou irritar ela e muito. Olha, mãe, a gente tá na praia. Daqui a pouco eu vou afogar ele nessa... nesse mar aí. Ai, filha, ele deve estar zoando. Ou ele não tem educação mesmo. Provavelmente não tem educação mesmo. Aquele cabelo cor de Danone também. Ai, chegou quem não devia. Pegar uma coca, vim pegar. Oh, ops, derrubou ele. Olha, também... Vai embora, vai embora, vai, vai, vai. Você quer que eu pegue aí sua cara e esfregue aqui na areia, hein? Olha, mãe, eu poderia correr atrás dele e enfiar a cara dele aqui nessa areia. Com a maior força possível. Olha, mãe, eu sei que eu não tenho muita paciência, mas ele tá tirando o pingo de paciência que eu tinha. Pera... Oh, espreguei folhas na tua cara. Você é um infantil. Vai embora, vai, menino. Vai, 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 caçoco, fazer. Vai, vai embora. Isso. Corre, vai embora. Isso. Não volta nunca mais. Ai, mãe, eu já desisto, viu? Ele não faz nada da vida. Acho que ele acorda já pensando em uma coisa. Irritar a Luara. Certeza, deve estar no bloco de anotação. Filha, se você quiser, a gente vai embora. Não, eu não vou deixar ele estragar o meu dia. Incrível. Vou só respirar fundo e seguir em frente. Não, eu acho que eu vou lá pro fundo. Já que aquela menininha lá é irritante. Ah, fica bravinho com qualquer coisa. Eu vou lá pro fundo. Eu esqueci. Eu não consigo anotar. Ai, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Me ajuda, me ajuda. Ai, eu consigo ouvir ele falando... Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Por isso mesmo, isso é algum pedido de socorro. Eu tô ficando maluca. Filha, calma. O que é isso, minha filha? Lindo. Meu Deus. Filha, cadê ele? Sei lá, onde tá aquele menino? Calma aí, o que é aquilo ali, mãe? Eu tô indo ver. Aquilo lá é um bicho, um tubarão, um peixe gigante? Daniel? Daniel, você tá... Você tá bem? Ai, claro que não, né? Ele tá aqui na água. Ai, meu Deus, deixa eu pegar ele. Ai, vem, vem, Daniel. Ai, como ele desmaiou aqui do nada. Provavelmente, ele se afogou. Oxe, filho? Oxe, Carlos? Mamãe, você não é meu pai? Luara? Sim, eu mesma. Carlos, o que você tá fazendo aqui? Eu vim com meu filho aqui pra praia. Aliás, o que tá acontecendo aqui? Mamãe, ele é seu filho? Ele é meu irmão? Esse menino aqui é atentado que... Meu senhor amado, só Jesus na causa, é meu irmão? É, sim. Ai, mas eu não acredito nisso. Não, esse garoto aqui é um peste. Como ele pode ser meu irmão? Não, não pode ser, só pode ser um pesadelo. Ele tá desmaiado. Acho que a gente precisa levar ele pro hospital, algum lugar assim. Vamos levar, gente. Vamos levar ele, coitado. Coitado nada. Ele também é um peste, né? Mas fazer o quê, né? Vamos levar ele. Desculpa. Vamos, a gente precisa ir rápido pro hospital, porque... Ele tava gritando. Vai que ele se afogou. Vai que ele também engoliu muita água. Vamos. Daniel, o médico disse que ele tava dormindo, então é só acordar ele. Daniel? Daniel, acorda. Daniel, meu filho. Acorda. Daniel? O que tá acontecendo? Oi, você acordou. Você, sei lá, acha que tinha se afogado, alguma coisa e simplesmente você desmaiou. Você que me ajudou? Sim, eu que te ajudei. Depois de tudo que eu fiz, você ainda me salvou? Sim, eu te ajudei. Ai, muito obrigado, viu? Olha, Luara, me desculpa por ter brincado com aquelas brincadeirinhas irritantes com você. Tipo, tacado bola em você, ter chamado sua mãe de velha. Isso foi realmente muito feio. É feio demais. Me desculpa, por favor. Eu te desculpo. Você ainda me salvou e salvou minha vida. É claro, né, Daniel? É pra isso que servem as irmãs. O quê? O quê? Como assim, irmã? Ah, é. É porque é o seguinte, o seu pai é o meu pai e a gente é irmãos. Só que a sua mãe é outra mãe, mas o nosso pai é o mesmo. Então, minha mãe já... Então, meu pai se casou com a sua mãe e teve dois filhos que são eu e você? Não, calma. É minha mãe que já se casou com o seu pai. Aham, é a mesma coisa que eu disse. Teve dois filhos que são eu e você. Não, na verdade, só teve eu. Aí, depois, os meus pais se separaram. Acho que você nasceu um tempo depois. Só que por outra mãe. Com outra mãe? Meu Deus, então eu sou seu irmão? É, você é meu irmão. Seu irmão quer dizer... Ou, sei lá, irmão, irmã... Ai, meu Deus, eu tô nervosa. O quê? E por que vocês não me falaram isso antes, gente? Na verdade, nem eu sabia descobrir isso hoje. Ah, então, pai, por que você não me falou nada? Ah, meu filho, me desculpa até não ter falado nada, porque eu não sabia como sua irmã tava. E a mãe da sua irmã também não sabia como tava. Então, eu prefiro não contar nada, contar depois. Ah, me desculpa de verdade, meu filho. Tudo bem, tudo bem. Mas era pra você ter me falado, né? Pra mim, pelo menos, tá sabendo. Daniel, o importante é que você tá bem. Agora, a gente tem que fazer o quê? A gente precisa ir embora. Você já melhorou, você já recebeu alta. Agora, vamos logo embora, que eu odeio ficar em hospital. Ai, vamos. Se é verdade, vamos, meu filho, vamos. Ainda bem que você só deu uma desmaiadinha, pegou algumas aguinhas, né? Mas já tá tudo certo. Tudo certo. Pronto, Daniel, já tô pronta. Vamos brincar. Ai, esqueci de pegar a bola, tenho que pegar. Ah, dá pra gente jogar Roblox, ou talvez... Não, credo. O que que é isso? Menina, você já se olhou no espelho? Olha essa roupa. Eu já. Que feiura que você é. Olha esse tamanho, que pequena. Olha, pode parar daí, tá? De ficar xingando minha irmã, tá? Porque aqui, a gente não tem medo. Se você continuar, você vai ver o que vai acontecer com você. Daniel, eu sei me defender. E se a gente trabalhar juntos? Hum, isso é uma ótima ideia. Meu Deus! Não, não, calma. Você vai se arrepender. O que que você tinha falado mesmo? Que eu era tampinha? Acho que uma coisa a gente tem em comum. Os dois aprontam muito. Esse menino é estranho. Ele tava batendo a cabeça ali na parede. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho de noite. Concentra o nome do neném. Um super beijo e tchau. Próximo vídeo. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Beijo. Beijos.